Dia de festa hoje no 28º GAC, porque hoje é dia do soldado. Famílias estão reunidas aqui para acompanhar esse dia de festa. A gente conversa agora com o comandante do 28º GAC, o Tenente Coronel Fonseca, sobre as festividades desse dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia a todos que estão nos assistindo desse dia bonito, que é o nosso dia do soldado. O que está preparado para hoje? Hoje nós temos uma solenidade para celebrar o nosso dia do soldado, que é um dia que nós reverenciamos o patrono do exército, que é o Duque de Caxias. E também os nossos soldados, incorporados em 2022, farão o juramento solene de defender a pátria. Então tem formatura hoje? Tem formatura hoje, familiares, dia de festa. São quantos formandos? São 175 formandos. Eles farão o juramento solene de defender a pátria. Então hoje é um dia de festa, tanto para eles, quanto para os familiares, que são nossos convidados no dia de hoje. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada E também os nossos soldados. Sous-titrage Société Radio-Canada